A OAB de Taubaté, o Grupo de Estudos de Língua Portuguesa da UNITAL e a Cruz Vermelha estão com uma campanha de arrecadação de livros para um projeto de leitura nas unidades prisionais do Vale do Paraíba. A repórter Carolina Silva tem mais informações. O projeto tem o nome de Remissão pela Leitura. E quem vai contar pra gente como vai funcionar o projeto, como será feita a arrecadação desses livros, é o Marcos, que é o vice-presidente da Cruz Vermelha. Marcos, explica pra gente como que vai funcionar o projeto. Por intermédio dessa atividade, que é feita na unidade prisional, a pessoa presa o reeducando, ela tem possibilidade de descontar dias da pena a cada livro lido e resenhado. É um livro por mês e a cada livro são descontados quatro dias. Então, se a pessoa participar durante o ano todo, ela tem possibilidade de, ao final, descontar até 48 dias da pena. Trata-se de um projeto elaborado em parceria entre a Cruz Vermelha Brasileira, o Grupo de Estudos de Língua Portuguesa da UNITAL e a FUNAP, que é uma fundação ligada ao governo do Estado de São Paulo, responsável por projetos sociais em unidades prisionais. Antes de iniciar esse projeto, está havendo aí uma arrecadação de livros, uma campanha pra isso. Explica pra gente quais são esses livros que vocês estão arrecadando e aonde as pessoas podem fazer essas doações. Isso, é uma fase de mobilização em prol de arrecadação de livros, que eles são fundamentais e imprescindíveis para o início do projeto. São 15 títulos já previamente selecionados, que as pessoas podem doar. Os pontos de coleta é na UAB Taubaté e no GELP da UNITAL, que fica lá no Departamento de Ciências Sociais e Letras da UNITAL. Aonde as pessoas podem ter acesso a essa listagem dos 15 livros? Essa listagem dos 15 títulos já selecionados, ela está disponível no Facebook da Cruz Vermelha, que é facebook.com.br cvbsjc. Marcos, além de diminuir o tempo recluso, como que esse projeto, a leitura, pode ajudar essas pessoas? Esse projeto é de fundamental importância, não só para a pessoa presa, como também para toda a sociedade. Uma vez que nós vivemos uma situação de carceramento em massa e condições degradantes do cárcere, que tem levado à desumanização das pessoas presas. E esse projeto e a literatura vem justamente para resgatar essa humanização da pessoa. A Cruz Vermelha está associada a ajudas humanitárias em casos de desastres naturais, por exemplo. Qual a intenção da Cruz Vermelha em atuar, em desenvolver projetos como esse? O objetivo dela, principal, é diminuir, atenuar o sofrimento humano sob qualquer circunstância, seja em condição de enchente, catástrofe natural, guerra, epidemia ou junto a pessoas encarceradas. Muito obrigada, Marcos. Quem puder ajudar o projeto, então, doando esses livros que estão disponíveis lá, o título deles, na página do Facebook que o Marcos falou, é só ir até esses pontos que o Marcos citou aqui na nossa entrevista também. Segue o Repórter Setorial. Tchau. Tchau.